Quarenta e trito horas acordada, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro fitness, que o mano Michael Douglas fez... Eu tô querendo um fetiche hoje. Desliga o celular, filha da puta. Eu juro pra você que eu vou entrar na porra do WhatsApp, quando eu vou te chamando por cinco vezes por áudio, enfiar seu celular telepaticamente na sua bunda. Mano, relaxa, eu garanto o jogo. Mentira! Só olha a patente dele, só. Toffee! Bom jogo. Bom jogo, obrigado. Ô, bom jogo. Ô, bom jogo. Ô, Diego, bom jogo, obrigado. Caralho, velho. Eu tô sentindo que eles vão ir fundo. Acho que nós vamos ir A e B. Ô, calma, eu vou sentir o sentido aranha, véi. Spider-Man, Spider-Man. Out of all, no Super-Mode. She went on. Trisca-shed. Spinach-shed. Essa arma é encantada, hein? Tu acha que eu não tá de hack? Ó a cara do filho da arma. Ó, já caiu um cara lá. Ó, o cara vai des... vai desarmar na bomba o poder da mente, né? Minha desce tá... Minha desce tá... Minha desce tá ficando ruim. Minha desce tá... Ó... Acho que eu vou cair, galera. Time, o que vocês querem que eu faço? Milagre? Eu tô em primeiro. Eu viro seu preg em 3 segundos. Não! Ah, tá bom. O que seria esse gritinho? É bicha! É bicha! Vocês quase não é viciado. O que foi? Vocês quase não é viciado aqui nesse jogo. Eu sou viciado em cu. O que você acha? Meu Deus é tão viciado em cu que dá uma deposão direto, ô. Eu não dou empresto. Pode cair direto com ele, hein? Eu não dou empresto. Pois é, não é sentido, dedeado. Ó... Trabalhei com a 2 de 1, hein? Tá fazendo? 1... 4... CT tem 2... 1... Matei 1... Já não põe o último mais. Ó só, sei que eu levei todo mundo. O Gui, meu senhor tá vibrando mais que seu cu, velho. Mas eu não. O cu dele não vibra. O que vibra é que fica dentro. O que se chama de prostituta, né, John? É prostituta, é prostituta, é prostituta. De carteira assinada e tudo. É prostituta, é prostituta. Ô, Nets. Oi. Você vai me comer hoje? Tá porra. Tá longe pra mim aí hoje é foda, velho. Não, porque é assim... Da Bahia no Ceará é foda. Caralho. Ô, foda que o urso pardo gamer some no mapa, velho. Aí eu fico batendo cabeça atrás dele o dia inteiro e ele... Ah, cês tão de hack, mano. Não acredito. Não acredito, cês tão de hack. Fala pra mim. Não, não, pera, vamo que a gente vai comer. Sua mãe teve que carregar você oito meses na barriga pra você usar o alto contra mim. O que você acha? Agora chega a sua mão. Agora chega a sua mão. Você vai te carregar oito meses nessa barriga pra você chegar que tu joga o The Wall. É isso. A gente vai voltar aí, galerinha, apidão. Fetiche hoje com você. O que você acha? Ah, ele só veio agora. Perdi estrutura. Ele quer assim que eu te bato, gente, cachorro. Não, não, calma. Eu não sou assim tão ousado. Sou selvagem. Ele é toque, gente. Você não é... Chovem de caminhoneiro. Olha aí, ele quer que você faça isso comendo paçoca. Tem como você me atropelar com o caminhão e depois me comer no chão mesmo? Caralho. É muito sangue mesmo. É aqui onde eu estou selvagem. Caralho. Cava a bala de escravo. Isso aí já é suicídio, não? Mas não vai em primeira senão machuca. Bota uma terceira que é pra ir devagarzinho. É um... É um... É um... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma